E essa é a máquina do cliente Alexandre, essa máquina é composta por um gabinete pichal com três fãs frontais de 120mm blue Três fãs, perdão, uma fã traseira de 120mm EA e duas fãs na parte de baixo de 120mm da EA também Placa-mãe Aorus B550M Elite, processador Ryzen 5 5600X Memórias Kingston HyperX de 3200 megatransfers por segundo com 16GB Kingston NV2 NVMe Gen 4 de 1TB GPU Gigabyte RX 6600 de 8GB E fonte da Corsair de 650W Com um watercooler pichal de 240mm E vamos ao teste do AIDA Xtreme AIDA Xtreme rodando na última versão Estressando FPU e GPU Dato e horário de hoje, a hora começou o teste Estressando a máquina a mais de 12 minutos Carga de todo o computador em 100% E o processador não passou de 70 graus Máquina totalmente rápida, estável e operacional AIDA Xtreme rodando na última versão AIDA Xtreme rodando na última versão